Vamos começar então o nosso líder notícias trazendo as informações de um acidente registrado hoje perto da hora do almoço. Era pouco mais de 11 horas da manhã quando a ocorrência foi registrada. O motorista embriagado às 11 horas da manhã bateu o carro num poste na Avenida Itália. Confira. A colisão ocorreu por volta das 11h30 da manhã dessa quinta-feira contra um poste localizado na Avenida Itália. Segundo informações policiais, o condutor estava com sinais claros de embriagueza ao volante. Nesta data a nossa central recebeu uma ligação onde populares disseram que um veículo que estava transitando pela Avenida Itália, já de modo desgovernado, veio a se chocar com o poste de iluminação pública. A viatura chegando ao local realmente verificou que havia um indivíduo dentro do veículo e que este indivíduo estava com nítidos sinais de embriagueza. Assim como testemunhas relataram que este carro já estava transitando pela Avenida, pela cidade da Avenida e fazendo zigue-zague, até realmente se envolvendo no acidente. Além disso, este veículo também transitava em alta velocidade. Em diálogo com o condutor do veículo, este afirmou realmente ter acabado de ingerir bebidas alcoólicas. Ele disse que tinha saído de um bar onde tinha feito uso de bebida alcoólica. Pinga, disse para nós que não sabia qual era o sentido que ele estaria tomando, para onde ele estaria indo. Nota-se que realmente ele estava fora de si, totalmente transtornado pelos efeitos do álcool. Diante disso, foi acionada a equipe do Corpo de Bombeiros, aí já vista que ele teve alguns ferimentos, aparentemente leves, e ele foi socorrido até a UPA. Na UPA, foi necessário que ele permanecesse em observação para exames mais aprofundados, exames de raio-x, porque ele se queixava de algumas dores, no entanto, foi consciente. A questão do etilômetro, ele não teve como fazer o teste de alcoalimia, que é o nosso etilômetro, no entanto, como dito, ele tinha os sinais típicos, notórios, de embriaguez. Verificou-se também que o veículo estava com falta de licenciamento, ou seja, ele estava com o licenciamento atrasado, de modo que, além do crime de embriaguez ao volante, o veículo também foi rebocado, até o parate credenciado, pela questão da falta de licenciamento. Então, diante do exposto, acionamos a perícia técnica que compareceu e realizou os trabalhos de praxe, bem como fizemos a remoção do veículo por parate credenciado e a prisão do autor pelo crime de embriaguez ao volante. Ainda, felizmente, não teve nenhum dano para nenhum outro usuário da via, haja vista que ele atingiu esse poste, vindo a ferir somente a ele mesmo. E, graças a Deus, também que não foi um ferimento grave. No entanto, ele está em observação e as demais providências agora vão ser repassadas para a Polícia Civil para serem adotadas pela Autoridade de Polícia Judiciária de Trânsito. O motorista detido reclamava de algumas dores e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento de São Sebastião do Paraíso. Até o fechamento dessa matéria, ele ainda estava em observação. Então, está aí uma ocorrência embriaguez ao volante às 11 horas da manhã de uma quinta-feira. Realmente chamou a atenção por conta do horário e por conta das condições e características do acidente. Motorista embriagado, percorrendo a Avenida Itália, totalmente desorientado, não sabia nem para onde estava indo, até que se chocou contra o poste. Como disse aí o policial, ainda bem que dos males o menor, somente os danos materiais do próprio veículo, o poste não sofreu avarias aparentes, não vai precisar ser substituído, não causou interrupção de energia naquela região da cidade e nenhum outro veículo, nenhum outro local foi atingido, a não ser o poste que foi abarroado pelo veículo desgovernado lá na Avenida Itália. chama realmente a atenção a característica motorista embriagado, 11 horas da manhã de uma quinta-feira.